Cerveja, que força nos motiva a consumi-la? De acordo com uma recente enquete feita em minhas redes sociais com público participativo de 45 pessoas, 58% delas afirma que é pelo sabor. O amargo equilibrado ao doce, onde alguns preferem mais forte, outros por vezes mais leve. Mas de onde vem esse sabor? Além dos diversificados tipos de malte, podemos citar sobretudo o lúpulo e a levedura. A água, por sua vez, tem sua contribuição diretamente ligada aos sais em solução, ou indiretamente, durante a produção do moço, pelo efeito do pH. Os cereais, açúcar, mandioca, bem como especiarias, frutas e frutas secas, também influenciam o aroma e o sabor das cervejas. O uso desses ingredientes deixa o nosso corpo mais leve e também concorpa a cerveja. Dentre os mais especificados tipos de cerveja pelo mundo, temos a American Lynx, possuindo notas esmaltadas, leves e alta refrescância. A Paliali, contendo uma quantidade maior de lúpulo, deixando a mais amarga. A Ipas, grande concentração de lúpulos e um conjunto de sabores cítricos, herbais e recinosos. E a Pils, que por sua vez possui um sabor suave e baixo amargor. Os sabores e aromas são literalmente um parque de diversões e tem para todos os gostos. Se você ainda não gosta, é porque não encontrou aquela certa para seu paladar. Essa é a minha preferida, pelo seu aroma levemente frutado e pelo sabor leve de malte lúpulo. E aí E aí